Olá turma, tudo bem com vocês? Estamos vendo mais uma atividade do Projeto Superação 4 Taekwondo. Continue em ver as atividades, é muito importante estar em ver as atividades para a equipe estar acompanhando o desenvolvimento de cada um. O link da atividade está disponível tanto no canal do Instituto no Youtube, quanto no link enviado ao grupo dos pais. Vamos iniciar nossa atividade de hoje com o juramento do Taekwondo. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos lá para mais uma aula, vamos começar com o juramento. Tá legal? Levanta a mão direita, repete comigo bem alto. Eu prometo observar as regras do Taekwondo, respeitar os instrutores e meus superiores, nunca fazer mau uso do Taekwondo, construir um mundo mais pacífico, ser campeão da liberdade e da justiça. Tchau, Léo? Que é? Agora a gente vai fazer os exercícios da fisioterapia, tá? Então, para começar, eu preciso que vocês façam assim, ó. Abra os braços, uma mão vai vir aqui no peito, a outra vai ficar aqui. Aí vai intercalando, ó, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Vai contar até 10, tá? Fazendo esse movimento. Depois vai manter esse movimento, só que a mão que vai vir no peito vai ficar fechada. Então, a mão que está aqui fora aberta, a mão do peito fechada, ó. A mão lá fora vai ficar aberta e a do peito fechada. Então, isso aqui vai até 10 também, vai fazer 10 vezes. Não tem problema se errar, é normal, tá? Agora vai fazer assim, ó. Vai subir e descer na pontinha do pé. Assim. E os braços eu quero que faça assim, ó. Estica lá embaixo e volta. Vai fazer esse movimento contando até 10, tá bom? Depois vai fazer assim, ó. Perna vai abrir do lado direito, braço do lado esquerdo. Abriu perna, abriu braço. No lado contrário, perna direita, braço esquerdo. 10 para um lado. Depois vai fazer 10 para o outro. Perna esquerda, braço direito, tá bom? Depois eu quero que vocês façam assim, ó. Uma perna lá na frente. Vai trocando as pernas. Vai levar lá em cima, tá? E o braço vai abater a palma aqui na frente, ó. Vai contar até 10 também, tá? Sobe a perna e bate a palma aqui na frente, ok? E o último você vai fazer assim, ó. Vai subir os braços em 4 tempos. 1 aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 na frente, 2 lá em cima, 3 do lado, 4 na coxa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai fazer esse movimento 10 vezes, tá? E para finalizar, sobe na pontinha do pé, puxa o ar. Desce os braços, solta o ar. Mais uma vez, puxou. Desceu. Relaxou. E por hoje finaliza. Tchau, tchau, gente. Até mais. Vamos lá, pessoal? Vamos dar continuidade agora, visando o nosso exame de faixa. Então, a gente vai começar com o puncê. Tá legal? Tchariô. Que é? Tchumbi. Abre a perna para o lado esquerdo, sobe a mão devagar e desce devagar. Vamos começar com o run-sa-shirigi, puncê lá do direito. Tá legal? Com contagem. Kana. Grito só no primeiro movimento. Virou. Defendeu. Então, é sempre um ataque e uma defesa. Certo. Dãs. E ação. Oito movimentos. Quando voltar de frente, para e espera o comando do professor ou do mestre para pedir para parar. Tá legal? Comando. Aí volta na posição de Tchumbi. Tá legal? Então, vai fazer puncê lá do direito, soco no primeiro movimento. Grito no primeiro movimento. Tá legal? E aí é sempre um ataque e uma defesa. Um ataque e uma defesa. Tá legal? O professor Cauê vai passar umas atividades agora, visando também o exame de faixa. Com a base de apigube e dando soco. Ele vai explicar um pouco melhor para vocês. Tá bom? Tchariô? Kana. Fala pessoal, aqui é o professor Cauê e agora eu vou passar um exercício para vocês para vocês fixarem um pouco mais o puncê e as bases que ele tem. Então, vamos lá. Eu vou usar como base o exercício da aula passada. Ok? Então, vocês vão pegar duas mofadas. Vão colocar o mais longe que vocês conseguirem aí na casa de vocês. Aqui o mais longe que eu consigo é aqui. O que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão para o lado direito de vocês. O que vocês vão fazer? Vão avançar uma perna e deixar o outro pé, o pé esquerdo, lá atrás. E o outro pé na frente. E dá um soco. E volta. Fez isso? Vocês vão caminhar de lado. Indo de lado. Agora, vocês vão avançar a perna esquerda de vocês. Dobrando ela, como se fosse o conselho. Avança na frente. Mão atrás da orelha. Defende. Arema aqui. Defesa embaixo. Defendeu embaixo. Voltou. Andando de lado. Avança de novo. Dá um soco. Braço direito. Perna direita na frente. Fez mais uma vez. Perna esquerda. Defesa com braço esquerdo. Voltou. E vai andando de lado. Não esqueça que quando você avançar a perna direita e for dar um soco, vocês gritam. Rá! E depois volta. Vocês vão fazer esse movimento cinco vezes para cada lado. Vocês vão dar cinco socos e cinco defesas. Uma vez cada um. vai descansar. Respirar. E vamos fazer novamente. Tá bom? Vamos fazer esse movimento. Essa sequência de dez vezes. Cinco cada lado. Intercalando. Uma vez soco. Uma vez defesa. Uma vez soco. Uma vez defesa. No total de três vezes. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de estar gravando os vídeos e mandando para a gente para a gente estar observando se vocês estão fazendo certinho. Se vocês estão legais. E quando a gente voltar presencial a gente mandar ver nos treinos. Então vamos terminar a aula. Tchau. 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 Oi gente. Nós vamos dar início a uma sequência de atividades. O que é isso? As atividades serão realizadas em três etapas. A primeira hoje. Depois a segunda. E depois a terceira. Nessas atividades nós vamos trabalhar equilíbrio, percepção corporal e lateralidade. Para a realização dela será necessária uma corda ou uma faixa de tecido como essa aqui. Aí vocês devem estar perguntando qual o tamanho. O tamanho vai ser do espaço disponível que vocês tiverem na sua casa. Porque nós vamos colocar essa faixa no chão. Agora que eu já coloquei a faixa como vocês podem ver nós vamos trabalhar equilíbrio e saltos hoje. Tá? Eu vou começar dali da ponta para que vocês possam ver melhor. Abra os braços e caminhe sobre a faixa. De frente e volte de costas. Enquanto estiver caminhando tente não olhar para o chão para que possa trabalhar melhor o equilíbrio. Agora vamos dar sequência. Vamos trabalhar saltos. você vai saltar para a frente e para trás. e para trás. De frente e para trás. De frente e para trás. De frente e para trás. Ok? Tentem fazer o máximo de vezes que vocês puderem esses dois movimentos. Tá? Caminhar e salto para poder preparar o corpo para as próximas etapas. a etapa 2 e 3. Treinem bastante, façam os vídeos e mandem para a gente. Tchau! Só lembrando, a gente vai terminar a aula vai bater duas vezes. Treitou! Tá bom? Então, treinou! Tioné! Até a próxima aula! Treitou! Treitou! Tchau.